Pessoal, estou aqui em um posto de gasolina, junto com a Carol Weller, mostra aí Carol. Está meio tanque, vamos ver quanto vai encher meu tanque. O teu carro está meio tanque? Está meio tanque. Cadê ele? Onde é que mostra? Ali ó, full ali embaixo. Primeiro aqui é self-service, né? Fala aí. É, a gente mesmo que coloca gasolina, você vem aqui, estaciona o seu carro, vai lá dentro, apaga com o cartão aqui, você pega a bomba e você mesmo abastece. 2,17, Carol. Vamos ver quanto vai encher meu tanque. Tem uma parandinha aqui, amor? É, sempre tem, eles falam muito aqui também, sempre tem. Eles falam, não é, tô no drinking drive, é para você não beber e dirigir. Sempre eles estão lembrando também para você botar o seu cinto, para tentar manter a polícia salva também, porque às vezes a polícia para alguém e as pessoas não tem a preocupação de não passar correndo do lado da polícia. Então eles estão sempre falando aqui, poxa, tem a consciência. Como é que é a abordagem? Não, tem a consciência. Se você ver um policial parado, vai duas faixas do lado, porque aquele policial está colocando a vida dele em risco, ele parou o cara ali porque teve necessidade de estar embriagado, ou fez alguma coisa, e a polícia fica exposta. Então o que eles fazem? O que eles fazem? A gente está fazendo propaganda para a gente ter a consciência de estar preocupado com isso. Isso aí, 12 dólares e 96 centavos. Eu botei meio tanque, minhas meninas. Obrigada, Dilma. Imagina pagar 12 reais e botar meio tanque, hein? Está vendo aí a Dilma? 24 merréis sem chute tanque. Pior que nós somos donos do petróleo, né? Auto-suficiente, né? Auto-suficiente. Isso aí. Mas é isso aí. Nós somos os donos do petróleo e auto-suficiente. Aí, pessoal. E pagamos o preço mais absurdo. Agora você está pagando o preço da Lava Jato, lá da corrupção do pessoal que desviou do Petrobras. Porque antigamente, quando subia o preço da gasolina, o que eles falavam? Que era o mercado internacional. Que o preço do barril do petróleo é regulado pelo mercado internacional. Só que antes, o preço do barril do petróleo estava em 150 dólares. Agora que está a 20, 30 dólares, o pessoal não reduz o preço da tua gasolina. Sabe por quê? Se você é arista, a Petrobras quebra. Então fica aí essa dica aí. Mostra pra eles lá, o tanque cheio lá do lado. Pra eles ter conversa. Fuuu!